Como é que foi a demissão do técnico Gustavo Mourinho? O senhor se arrepende de ter demitido o técnico Gustavo Mourinho naquele momento? Olha, eu, pra ser bem sincero, eu vou responder isso a primeira vez. Eu me arrependo de não ter dado, deixado ele fazer a final. Eu, refletindo, tá, Rodrigo, eu, na verdade, a palavra certa não é arrependimento, mas eu era pra ter deixado ele fazer a final por questões de merecimento. Ele começou o projeto do ano com o clube, ele tinha feito a primeira final, então eu acho que eu acabei tomando uma decisão meio que precipitada, tá, início da minha gestão, concorri, entendo, né, ter humildade e reconhecer, tá, mas, assim, o que a gente queria de trabalho em buscar um treinador que jogasse de um estilo diferente, eu não me arrependo, mas me arrependo de não ter dado a ele a oportunidade de fazer, de deixar ele ter feito a final, independentemente do resultado. Olha aí, Lívia, uma dúvida que eu, uma dúvida que todo mundo tinha, de que é importante pra gente falar sobre isso, porque... Não, na verdade, Lívia, assim, o que é que eu gosto de trabalhar, quem me conhece sabe do dia a dia, eu escuto as pessoas, tá, eu faço uma gestão, é óbvio que a decisão é minha e a responsabilidade é minha, eu não terceirizo responsabilidade A, de B ou de C, mas é lógico que quando você tem um grupo de pessoas, você escuta, né, então eu passei a escutar sim, eu escuto algumas pessoas entre diretores, entre presidentes, então eu acabo tomando uma decisão, é, é, lógico que a decisão é minha, como eu falei, mas eu escuto sim as pessoas e a gente entrou, chegou a um denominador que a gente precisava mudar.